Música A gente trabalhou com as coisas Mas a gente fez o máximo A diversidade Todas as barreiras A gente enfrentou Combatendo o bom combate Todas as idoneias E essa é a coisa que a gente vai ver. Todos os nossos amigos, todos os nossos presos, todos os nossos professores, todos os nossos professores, todos os nossos professores, todos os nossos professores, todas as competências. Nem sei o que pode ser agora, nem sim. Mas cada um de vocês é possível ter orgulho também.